Eu não gosto de ir no peito da casa dos outros, mas eu tive que bater um barro ali. Eita, cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Tum, tum. Meu baião de dois. Tum, tum, tum. Agora põe mais feijãozinho trofeiro. Fago isso. Graças a Deus. Vamos parar, vamos sossegar, porque o namorado é meu, hein? Ah, é, mas... Ah, porra! O susto é meu, cacete. Eu leio de nada, filipira. Eu tava com a saudade do seu, minha gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram, não foi, Vicky? Foi. E as pessoas comentam que nós é uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manter solteiro, né? Não acredito. Vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí o Maico não entende as coisas. Ô, Maico, e a ciumeira que dá? Querido, eu quero dizer que é o seguinte, a pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo, tem que dar em cima, dar em cima mesmo. Aí eles clicar na minha foto, aí ele vai dar direto pro direct. Aham. Direct pro hospital. Boa ideia, viu, Brit? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, né, viu? Olha aqui, Maico. Você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases tipo assim, eu te amo. Se ela quer ouvir eu te amo, não quer ouvir eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia? A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre e guarde. Você sabe o que que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, Brit? Ah. Que? Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho. porque você já não vai mesmo, nem ela, que chegou lá em cima, e eu falo, desce lá embaixo. Nossa, eu adorei. Eu entro. Eles ficam maltratando a gente, né? Ele não dá conta. Aliás, se não parar, Car... Carpaz Faria, eu vou tatuar meu 38 no lombo de vocês. Isso que é isso? Violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela. Eu posso ser viol... Tô brincando. Eu sou contra violência doméstica. Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo. Vamos lá. Noventa e seis. Noventa e oito. Noventa e oito. Noventa e nove. Ô, Maicon, tu é muito engraçado. Obrigada. Aqui, tu tá contando o quê? Os homens que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Olha que eu peguei. Mas não, tô contando o dinheirinho aqui que eu vou lá hoje comprar um leite condensado. Vou fazer a alegria do pobre. Pra fazer um brigadeiro. Opa! Você podia comprar aquele leite condensado, aquele que passa no comercial toda hora. Sim, sim. Aquele que... Eu amo. Aquilo que... Ai, ai, ai. Não quero. Não quero. Eu não quero. Por quê? Ai, eu não quero estilete. Estilete? Estilete, ela quer dizer. Estilete, o perfume daquela marca. Olha aqui. Eu não quero estilete aqui dentro dessa casa. Não, não vai entrar. Este leite condensado não vai entrar. Eu concordo com mamãe. Quer dizer que esse leite é muito caro. Não, não é porque é isso. É porque ele não tem selos. Ele não dá selos. Eu quero o leite condensado que dá selos. O leite é aquele da marca do mercado. Não. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Não, 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 não. Não, mãe, esse leite é muito ruim. Engraçado, você também é muito ruim e um monte de pessoal usa. Ai, como você é desumana, mulher. Como você ousa falar assim com o seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado. Não, isso ele foi mesmo. Eu senti que ela vai tomar um monte de você. Não, o enviado tu foi. Porque, olha, quando o Michael veio pequeno e note que ele foi pedir uma papinha, foi quando eu descobri. Ele falou, agora uma papa. Vai me dar uma papa de batata? Batata. Quando eu vi, eu falei, ei, enviado.